Olá, tudo bem com você? Muito obrigado pela sua audiência e a partir de agora mais uma edição do Ronda na TV. Obrigado mesmo pelo seu carinho a você de Rio Bananal, Soretama e toda a região aqui. E claro, você de Linhares que participa sempre com a gente, mandando aí também pautas e claro, mandando seus vídeos. Fique à vontade para você mandar seu vídeo. Fez um flagrante, tem alguma coisa no seu bairro, na sua rua, alguma coisa que você viu, você pode mandar o seu vídeo aqui para a TV Sim, que nós vamos passar e vamos investigar junto com a polícia, com quem for, tá bom? Bom, seguinte, quero convidar você agora para acompanhar as notícias do Norte do Espírito Santo e de todo o Estado. Vamos começar falando da paralisação, o movimento que aconteceu hoje pela manhã de servidores que trabalhavam por uma empresa de limpeza que atendia o Hospital Geral de Linhares, o HGL, e que agora a empresa acabou o contrato, né? E a empresa dispensou esses funcionários. Uma nova empresa assumiu esse trabalho e a situação não está fácil. Vamos conferir na matéria. Pode rodar. Uma manifestação feita na manhã desta quinta-feira mobilizou os ex-funcionários da empresa que prestava serviço de limpeza no Hospital Geral de Linhares e que foram dispensados devido ao vencimento do contrato com o hospital. Segundo o diretor do Sindilimpe, Jefferson Barbosa, a principal reivindicação da categoria é o fato da nova empresa não ter dado preferência aos funcionários que já atuavam na unidade. A situação é a mesma de sempre. Mais uma vez atrás de salário e tica alimentação. Por nossa surpresa, quando eu notifiquei quanto ao hospital e à empresa a possível paralisação se não recebesse esse salário, esse ticket, chegamos onde a própria diretoria do hospital contratou uma nova empresa para fazer a limpeza e onde já teve recrutamento de pessoas de fora para ficar no lugar dessas trabalhadoras. 73 funcionários foram dispensados pela empresa que prestava serviço ao Hospital Geral de Linhares. Pelo menos 292 pessoas dependiam diretamente ou indiretamente desses salários. Um ex-funcionário disse que os prejuízos já se acumulam e que as famílias, inclusive a dele, começam a sofrer, principalmente nessa época de crise. A empresa praticamente bota todo mundo na rua, coloca outra empresa num lugar sem dar qualquer uma satisfação. Aí está todo mundo aqui desempregado, no olho da rua, sem salário, sem tica alimentação e com isso a família da gente sofre. As crianças praticamente já está faltando tudo dentro de casa, entendeu? E com isso todo mundo paga o pato. Pois é, situação complicada aí para os ex-servidores dessa empresa e segundo o Sindlimp, que é o sindicato que organiza a situação dos funcionários dessa região, desse tipo de trabalho, disse o seguinte, que a empresa contratada recente deveria dar prioridade aos funcionários que já estavam trabalhando lá na unidade de saúde. A Prefeitura de Linhares, através da Sessão de Comunicação e Nota, enviou esclarecendo aqui o seguinte, que em 2014 foi realizado um procedimento licitatório na modalidade pregão número 98 para a contratação de empresa especializada na limpeza de higienização e desinfectação do Hospital Geral de Linhares. Na época, uma das empresas participantes da licitação entrou com o mandato de segurança e por determinação da justiça, a licitação foi retomada e a empresa entrou em recurso, foi declarada vencedora. Que entrou com recurso, na verdade. O contrato com a nova empresa passou a vigorar a partir do dia 12 de março, ou passa, na verdade, a vigorar do dia 12 de março deste ano e vai até março de 2017. O valor mensal deste contrato é de R$ 167 mil, R$ 890,86. Então, assim, a Prefeitura disse que a responsabilidade seria, então, desta nova empresa de contratar os seus funcionários que está sendo feito. Mas o Sindilimpio alega que os funcionários devem ser contratados, dando prioridade àqueles que já estão na unidade fazendo trabalho lá. Vamos dar o assunto agora um pouquinho, vamos falar do secretário de segurança do Estado, André. Ele convocou uma coletiva ontem para falar das manifestações que estão sendo marcadas para domingo, pró e contra a presidente Dilma. Vamos à matéria. O secretário de segurança pública fez um pedido ao grupo que apoia o presidente Dilma Rousseff para que mude o local do protesto. É que, segundo ele, os manifestantes a favor do impeachment da presidente já tinham pedido com antecedência para fazer a manifestação. O que nós estamos fazendo é uma medida para preservar a ordem pública e impedir que possa haver uma tragédia no vão central da terceira ponte. Porque nós temos ânimos exaltados, é sabido disso, nós temos informações que há pessoas que podem provocar e temos que evitar isso. A Secretaria Estadual de Segurança Pública enviou um ofício para a Central Única dos Trabalhadores e para a Frente Brasil Popular. Nós estamos comunicando a quem não fez a comunicação oficial, a quem, e mesmo se eu fizesse agora, faria depois das comunicações já feitas pelo outro grupo, digamos que é o grupo favorável ao impeachment, que não será possível a realização do evento, que nós tomamos conhecimento pelas redes sociais e informações que recebemos dos nossos policiais, da concentração no mesmo trajeto praticado pelo grupo que vai atravessar de Vila Velha, que pretende atravessar de Vila Velha para Vitória, em direção à Praça do Papo. Pois é, tem que tomar muito cuidado, o secretário tem razão em falar que a gente tem que ter uma cautela muito grande, porque são vidas envolvidas ali, né? Pessoas que vão protestar contra o impeachment da presidente Dilma, tem todo o direito de protestar e está garantido em lei na Constituição Federal. Só que é o seguinte, esse encontro, esse choque, essas duas manifestações se encontrando, geraria um confronto muito grande. As pessoas exaltadas, talvez ali no calor da emoção, podem se ofender ou até se agredir. Então o secretário tem toda a razão de tentar separar isso e deixar que uma manifestação farsa aconteça em algum lugar e a outra em outro lugar. Isso é importantíssimo demais. Bom, daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Tem um caso gravíssimo hoje, ainda no Ronda, de uma menina lá de Barra de São Francisco. Você vai acompanhar com a gente. Já já eu volto, rapidinho. Estamos de volta com o Ronda na TV. Muito obrigado mais uma vez a sua audiência e o carinho que você tem com a gente aqui da TV Sim, canal 16. Olha só, eu estava falando agora há pouco de manifestação. As manifestações são garantidas por lei na Constituição, mas a gente tem que tomar cuidado. Prédio público não pode ser invadido, tá? A polícia militar, as autoridades cabíveis não vão deixar isso acontecer e não é de bom senso invadir prédio público. Faça manifestação com ordem, com uma certa coerência, pedindo o que você realmente quer, buscando o que você precisa, mas prédio público, gente, não deve ser invadido. O que aconteceu foi que o MST invadiu um prédio público lá em Vitória. Vamos acompanhar a matéria. A ocupação do Palácio Enxieta pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra surpreendeu o governo, que relacionou o ato ao dia de protestos em todo o Brasil. Entre as muitas exigências, os manifestantes reclamam de mudanças na metodologia das escolas de assentamento e também da falta de apoio do governo estadual para o trabalho dos pequenos produtores rurais. Os representantes do governo disseram que nunca faltou diálogo com o MST e que concordam com a maioria das exigências do grupo, mas disseram que não vão fazer nada fora da lei. O SEDU não tem nenhum problema, é da nossa lei, é da nossa regra, remunerá-lo pelo trabalho, pela sala de aula, pelo planejamento que ele faz, né, enquanto o aluno está na escola. O que nós não podemos fazer, e que é o que eles querem, é pagar em dobro. Quer dizer, no período que o aluno está em casa com a família, em que o professor não está com o aluno, ele ser remunerado como aula, né, porque isso não é feito com nenhum professor da nossa rede. Então, é um problema de legalidade, né, que a SEDU não pode cumprir, porque ela não pode, né, fugir a lei federal, a lei estadual, que regulamenta, né, a forma de remuneração do professor. São 22 mil professores, todos remunerados da mesma forma. Então, isso é muito perigoso, tem que ter muito cuidado com isso aí, e o Palácio Anchieta é a sede da maior representação política do Estado, que é o governo do Estado, e tem que tomar cuidado, que ali pessoas de bem trabalham também, como as pessoas que foram lá se manifestar, né, são pessoas de bem, e que querem reivindicar algo importante para a vida delas, e para a sociedade no geral, às vezes. Mas, prédio público tem que ser conservado, tem que ser cuidado e não invadido. Por isso, faça uma representação, busque através de ofício, faça aí, abaixo assinado, vá lá com bandeiras, com faixas, faça manifestação na frente do prédio, mas tem que tomar cuidado. E o governo do Estado aí disse que está sempre negociando com os manifestantes do MST, e com outros manifestantes também, para dar o melhor e atender da melhor forma a população capixaba. Bom, vamos falar agora do incêndio que acontece lá em Soritama, desde a semana passada, a nossa repórter Juliana Dias esteve lá, acompanhou de perto e viu a situação. Continua ainda a tentativa de apagar 50 bombeiros, 50 pessoas, na verdade, brigadistas e bombeiros, estão tentando apagar esse incêndio nas duas reservas em Soritama. Vamos acompanhar a matéria com Juliana Dias. Quem passa pela BR-101 na altura do município de Soritama não escapa da fumaça. Ela é vista de longe, resultado do incêndio que começou no dia 29 de fevereiro. A reserva biológica de Soritama, a reserva natural da Vale e propriedades rurais particulares estão sendo atingidas pelo fogo há mais de uma semana. Bombeiros, brigadistas e voluntários trabalham dia e noite para tentar combater os focos de incêndio. Só que as equipes estão tendo dificuldades para controlar o fogo, que continua se espalhando rapidamente pelas áreas de turfa e na mata fechada. Pontos de queima estão muito distantes um do outro. Em segundo lugar vem esse vento, chega no fim da quarta da tarde, na parte da tarde venta bastante, o que favorece, o que acelera o progresso do fogo. Então a água acaba rápido e no que o carro tem que deslocar é longe, né? Não é próximo ao local de combate. O que às vezes a gente fica sem água, o que favorece o crescimento do fogo. Desse ponto onde nós estamos próximo à BR-101, dá para ver a dimensão do incêndio. O fogo já atingiu uma área de aproximadamente 1.500 hectares. Os focos estão espalhados por vários cantos. Um prejuízo incalculável para a fauna e flora. Os prejuízos são irreparáveis, né? Não percebemos que animais mortos, tatu, cobras, entre outros, né? O Corpo de Bombeiros acredita que o incêndio tenha sido causado por ação humana. O fogo que ele começou fica próximo a propriedades particulares, então é muito provável que algum agricultor ou proprietário de terra tenha feito uso do fogo para fazer uma mudança de cultivo, limpeza de terreno, perder o controle. Pois é, parabéns aí ao Corpo de Bombeiros, a Brigada, né, que está fazendo aí a tentativa, né, a tentativa de... pode rodar as imagens para mim, por favor, faz favor aí dessa situação lá de Soretama. São duas reservas, da Vale e a Bionatural de Soretama, além de propriedades rurais da região ali em torno de que estão sofrendo, sofrendo gradativamente com essa situação dos incêndios aí. Olha só a situação dessa rodovia, que é a BR-101, que corta ali as duas, a margem das duas reservas. Muita fumaça atrapalha a visibilidade, principalmente à noite, tá, gente? Principalmente à noite. Isso à noite é um caos. Imagina o trânsito da BR-101, que é um fluxo enorme de veículos viajando à noite aí, principalmente ônibus de turismo, ônibus de transporte coletivo, né, interestadual, intermunicipal, que passam pela BR-101, essa visibilidade, ela cai por 50%. Aliás, à noite já cai 50%, né, com essa fumaça, então, deve cair uns 70% a visibilidade, atrapalhando e muito os motoristas. E principalmente aí, a região também dos moradores de Soretama, aqui em Linhares está sendo atingido, muita fumaça chegando aqui na cidade de Linhares. Lá em Soretama, então, a população sofrendo muito, já com bronquite, com asma, né, com problemas respiratórios por conta dessa fumaça densa que toma conta de todo o município, de toda a região. Há informações que teria começado numa fazenda particular lá em Jaguaré e atingido, então, a floresta e a reserva, as duas reservas, mas também há informações de que teria começado ali as margens da BR-101. Está aí a Juliana Dias aparecendo no vídeo. E ao fundo dela você pode perceber a quantidade já de árvores queimadas, né, o campo ali atrás está cinza, meu amigo. Olha só que coisa ruim, que coisa ruim de ver. É chato demais de ver isso, é muito triste de ver isso, porque a gente está aqui dentro de uma área tão verde, tão gostosa, né, e isso faz muito bem para a saúde humana, num ar puro que a gente respira por conta dessa floresta que é tão bem conservada e essa reserva tão linda da Vale e da Bionatural lá de Soretama. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu repito o que eu falei ontem e ontem novamente, vamos tomar cuidado, joga cigarro na estrada, não acenda aí, não faça queimadas descontroladas, preste muita atenção ao fazer a sua queimada programada, né, e aí você que tem aquela palha de café, tem o coco velho lá que você vai queimar, ou outro tipo de plantação que você tem que fazer a queimada, tome muito cuidado, faça limpeza em volta antes, ou reserve uma área bem abrangente, bem ampla, para que você não possa ter esse tipo de dor de cabeça e que você não crie uma dor de cabeça para o Estado, para a sociedade no geral. É muito perigoso isso aí, gente, muito perigoso mesmo. E tem que ter atenção, olha só, essa imagem aí me impressiona, porque os bombeiros já estão dentro da mata e olha a densidade da fumaça, olha só a quantidade de espaço queimado, tá, muito perigoso, muito perigoso, pode voltar para mim aqui. Bom, daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui no Ronda da TV, é rapidinho, tá, tem informação da menina lá de Barra de São Francisco, meu Deus, que tragédia, imagino a dor dessa família, a dor dos coleguinhas dela, lá de Barra de São Francisco, daqui a pouquinho eu volto. Muito bem, de volta com o Ronda na TV, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, deixa eu mandar um abraço aqui especial para o meu amigo Márcio, ele que é marcineiro, está lá vendo o Ronda na TV, acompanha todos os dias com o Zé, as farias aqui na TV, sim, obrigado Márcio, um abraço para você lá no bairro Araçá, Márcio, ele constrói móveis, né, é isso Márcio, um abraço para você, olha, informações chegaram aqui agora, de que os manifestantes do MST, eles ocuparam lá o Palácio do Governo, e se encaminharam para a sede da SEDU, há umas três semanas já existe lá um movimento também, é, acampado, estão acampados lá no estacionamento da SEDU, também pedindo reivindicação de alguns, de algumas situações, por isso vamos acompanhar a matéria aí para ver o que aconteceu. Depois de oito horas de negociação, os manifestantes deixaram o Palácio Anchieta, eles estão de volta ao estacionamento da Secretaria de Educação do Estado. No início da manhã, o clima por lá era de tranquilidade, teve até café da manhã. Ontem, integrantes da Central Única dos Trabalhadores, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, entre outros grupos, ocuparam a sede do governo do Estado. A invasão começou no início da tarde, após uma solenidade, em homenagem às mulheres. A gente vinha há meses, né, tentando dialogar com o governo do Estado, e por inúmeras tentativas, a gente não conseguia, né, agendar essa audiência, para que nós possamos, então, assim, apresentar para o governador a nossa pauta de reivindicação, e que nós pudéssemos, então, assim, avançar, né. Os manifestantes querem a continuidade da pedagogia de alternância nos assentamentos, em que professores alternam uma semana em sala de aula e outra no campo. O problema não é a pedagogia de alternância, o problema é a forma de remuneração dos professores, porque eles querem que a gente remunere os professores em dobro, né, inclusive pela semana que as crianças estão com a família. É da nossa lei, é da nossa regra, remunerá-lo pelo trabalho, pela sala de aula, pelo planejamento que ele faz, né, enquanto o aluno está na escola. O que nós não podemos fazer, e que é o que eles querem, é pagar em dobro. De acordo com o governo do Estado, não houve depredações nas dependências do Palácio. Os manifestantes só deixaram o local por volta das 11 horas da noite. Foi agendado um encontro com o governador Paulo Artung para o dia 28 de março. Há mais de 20 dias, cerca de 500 pessoas estão acampadas no estacionamento da SEDU. Caso as reivindicações não sejam atendidas, os manifestantes prometem novas ações. Nós vamos, na verdade, dobrar o número de pessoas que nós estamos aqui na capital nesses dias. Outras ocupações ao Palácio Anchieta podem acontecer? É possível, né? Pois é, eu repito aí, prédio público não deve ser ocupado, tá, gente? Mas, enfim, as pessoas também têm o direito de manifestar e de mostrar a sua indignação por algumas coisas que estão acontecendo e é justo até, mas com toda cautela, com todo cuidado para que nada seja depredado, nada seja destruído e que as pessoas não sejam feridas também nesses protestos, nessas manifestações em prol aí da sociedade. Bom, um homem acabou sendo atingido por dois disparos de arma de fogo na noite, nessa madrugada, na madrugada dessa quinta-feira e foi parar nos hospitais aqui de Linhares. Vamos acompanhar a matéria. Um jovem de apenas 24 anos levou dois tiros na madrugada desta quinta-feira quando chegava em sua casa na região do Pó do Aviso. Um dos tiros acertou a cabeça da vítima de raspão e o outro no braço esquerdo. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares e, posteriormente, transferido para o Hospital Rio Doce. O homem não corre risco de morte. Ele contou para a polícia militar que havia acabado de sair de um bar nas proximidades da rodoviária e, quando estava chegando em sua casa, viu dois homens encapuzados que estavam numa moto. O carona teria efetuado os disparos. A dupla fugiu sem deixar pistas e, até o momento, ninguém foi preso. A vítima não soube informar as características dos suspeitos. De acordo com um boletim de ocorrência, o rapaz também possui passagem pela polícia. A polícia civil está investigando o caso. Está complicada a situação, né? Pois bem, olha, a notícia que eu vou dar agora é muito triste. A gente não... Em respeito às famílias niarenses, de toda a região norte do Espírito Santo, a gente não vai mostrar nenhuma imagem, porque são fortes as imagens desse trágico acidente que aconteceu lá em Barra de São Francisco, no bairro Vila Luciene. Em Barra de São Francisco, uma criança de apenas 12 anos, uma criança ainda, a Cailane Carla Lino, essa moça aí, uma adolescente com todo vigor, com toda a vida pela frente, acabou tendo a vida ceifada por uma imprudência ou uma negligência. Enfim, a polícia vai estar investigando a situação toda. O que aconteceu? Ela colocou a cabeça para fora da janela do ônibus escolar, ela estava indo para a escola e os coleguinhas ali com ela, toda, todo... É de... É... É... É muito triste a situação e até deixa a gente emocionado, porque é uma criança de apenas 12 anos e ela acabou sendo decapitada, isso mesmo que você ouviu, decapitada. Sua cabeça foi arrancada do corpo, tá? E lançada para fora do ônibus, ao... Ela colocou a parte do corpo para fora do ônibus, pela janela, ela acabou sendo atingida, ou foi atingida por um poste e essa tragédia aconteceu em Barco de São Francisco. As crianças estavam ali em volta dela, dentro do ônibus, acabaram ficando traumatizadas, começou-se uma gritaria muito grande, testemunhas que estavam no local, pessoas que têm comércio ali na região onde aconteceu essa tragédia, disseram que foi muito triste ver, e de fato é, na verdade, e muito assustador de ver essa cena dessa criança, a Cailane Carla Lino. Nosso abraço à família, nossos condolências à família, essa menina de 12 anos que tinha toda a vida pela frente e por conta de uma brincadeira, de uma situação de imprudência também, acabou sendo vitimada e tirando a sua vida por essa tragédia. Nós comparamos até com a tragédia que aconteceu aqui anteontem, com a criança de 8 anos, perdeu a sua vida também, onde a sua irmã de 15 pilotava uma moto e foram atingidos ou atingiram um caminhão, também segue investigando, a polícia segue investigando esse caso para saber se há algum responsável ou se foi simplesmente uma fatalidade, um incidente, não um acidente, mas um incidente onde essa criança também de 8 anos acabou perdendo a vida. A irmã continua internada em estado gravíssimo, segundo informações com traumatismo crâniano e acaba tirando essa vida dessa criança também, esse outro incidente. Enfim, são tragédias que acontecem e que a gente às vezes não entende porquê, mas temos que noticiar como jornalista, a dor que sentimos também é muito grande, mas como jornalistas temos que dar essa notícia aqui, infelizmente. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, a gente se encontra em mais uma edição do Ronda na TV. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!